Bem, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma reunião da Tertura Literária do IFB Campos Riacho Fundo. Hoje é 6 de maio de 2022 e, dando sequência ao nosso ciclo de leituras de tragédias gregas, a gente vai iniciar aqui, na verdade, a leitura das tragédias, hoje com a obra Prometeu Acorrentado, de Esquilo. A ideia é que a gente possa fazer leitura de fragmentos da obra, de modo que a gente possa ir acompanhando a ação dramática, para bem compreendê-la, mas é óbvio que não dará para a gente realizar a leitura da obra inteira. O projeto é que a gente faça a leitura de cada texto em duas aulas, desculpa, duas aulas, dois encontros, o professor só fala em aula, Deus me livre, dois encontros. Então, a gente vai realizar a leitura de uma primeira parte hoje e, no próximo encontro, a gente conclui e faz uma discussão mais de conjunto da obra. A ideia é que, durante a leitura, eu possa ir esclarecendo certos aspectos do texto, eventuais dificuldades que a gente possa ter com o próprio texto, aí eu vou tentar dar uma orientação para que a gente possa compreender, mas é que, no caso, principalmente os aspectos associados ao mito de Prometeu e, digamos, a outros elementos dessa grande história mítica grega. Eu coloquei à disposição, lá na nossa sala, além desse texto que nós vamos realizar a leitura agora, uma apresentação da tertúlia passada, na qual nós estudamos o mito de Prometeu. Então, recomendo que quem não viu, veja depois, porque lá há muita informação interessante, eu até aproveitei para fazer uma... reassistir, e, de fato, tem muita informação interessante, e lá eu explico, assim, de conjunto o mito de Prometeu, a gente avança, faz até uma discussão interpretativa bem interessante, para que a gente não gaste muito tempo hoje aqui, eu vou fazer uma rapidíssima sinopse do mito de Prometeu, só para a gente se situar aqui, e depois a gente já inicia na leitura do texto. Então, para quem não sabe, Prometeu é uma divindade grega que se distingue das divindades olímpicas, porque ele é um titã. Os titãs são uma raça de divindades, digamos assim, que precedem os olimpianos, ou olímpicos, no poder. Entre os titãs, nós temos Cronos, nós temos também Atlas, e eles participam de um episódio muito famoso da mitologia grega, que é chamado de Titanomaquia, ou a Batalha dos Titãs, em que os deuses olímpicos lutam. Os deuses olímpicos, então, entram em uma batalha cósmica, uma espécie de grande batalha cósmica, em que eles enfrentam os titãs, e desta batalha eles saem vitoriosos, e aí Zeus assume, então, como o cosmocrata, o soberano do cosmos. Antes dele reinava Cronos, que inclusive é seu pai. Quem quiser também conhecer melhor essa história da Teogonia, na tertúlia passada a gente fez a leitura da Teogonia, se não me engano, em três encontros, então foi uma leitura bem rica, bem detalhada, e lá a gente cobre toda a história da Teogonia contada por Exílio. Então, os titãs constituem, então, digamos, esse tipo de divindade, essa espécie de divindade que se opõe aos deuses olímpicos. Ocorre que Prometeu é uma figura especial aí nesse episódio, porque Prometeu, embora seja um titã, ele passa para os lados dos deuses olímpicos. Inclusive, ele tem um papel muitíssimo importante na vitória dos deuses olímpicos, porque Prometeu, ele é uma espécie de... ele é... ele é... ele é repositário de uma sabedoria, um tipo de sabedoria, da qual nós falaremos um pouco mais aqui, que é muito importante para a vitória dos deuses olímpicos. Depois que, dessa vitória, Zeus se estabelece como o soberano do cosmos, então, Prometeu participa de um outro episódio que é muito importante, e que é a antropogonia, que é a criação do homem. Aí, há várias versões, há variantes, como a gente viu na vitória passada, que para cada mito que a gente conhece, você tem inúmeras variantes. E, no caso de Prometeu, isso não é diferente. Mas a história canônica diz que, vendo que os homens ficaram desassistidos desassistidos em relação aos outros animais, porque não receberam nenhum dom especial, então, os homens eram, na verdade, a criatura mais frágil entre todos os animais, Prometeu resolve, então, roubar a chama dos deuses e entregar aos homens. Uma vez que ele faz isso, então, os homens recebem esse dom maravilhoso e, a partir daí, se desenvolvem. Então, a chama, como diz um dos grandes estudiosos da mitologia grego, é uma chama cultural, tem um valor cultural. Zeus, então, irado com esse gesto de Prometeu, que favorece os homens, em detrimento da sua vontade, Deus estava irado e queria destruir os homens, resolve punir Prometeu. E a sua punição é acorrentá-lo em um penedo e fazer com que, todos os dias, a sua águia, a águia de Zeus, devore o fígado de Prometeu, que se regenera para que, no outro dia, ele possa ser devorado novamente. Então, esse é o castigo. Então, uma coisa de saída aí que a gente pode observar nessa tragédia, vamos começar a leitura já já, é que a tragédia, a ação dramática, ela se passa justamente no momento, não no momento da derrota em si, mas quando Prometeu já está derrotado, está recebendo o seu castigo. Então, nós vamos iniciar a leitura aqui e vamos começar a perceber isso melhor. E aí, durante a leitura, eu vou esclarecendo outros pontos do mito de Prometeu. O professor Rafael vai me ajudar aqui na leitura? Vai poder ajudar agora, Rafael? Vamos lá, Alex. Nessa primeira parte, há dois personagens que entram em cena. Um se chama... Na verdade, olha só que curioso, isso é importante. Na verdade, são três personagens que entram em cena, como vocês podem ver aí. Que entram em cena, sim, desculpa. Que entram... Espera aí, deixa eu reorganizar que eu acho que está ficando confuso aqui. quatro personagens entram em cena. Só que desses quatro personagens, só dois que dialogam nesse momento. E a gente vai ver quais que dialogam. Então, entram o poder e a força que arrastam Prometeu, que é o protagonista da peça. E atrás deles vem Hefesto. Só para lembrar, Hefesto é o deus ferreiro, o artífice, talvez seja mais preciso dizer. É o artífice. Ele foi, inclusive, quem construiu quem produziu as correntes que prenderão Prometeu ao Rochedo. Só que quem dialoga nessa primeira parte é o poder e Hefesto. E aí a gente vai depois tentar entender por que a força, embora ela participe do mise-en-scène, ela não tem parte no diálogo. Então, eu vou fazer o poder, Rafael, e você faz o Hefesto, tá? Vamos lá. Aqui estamos nós, neste lugar remoto, marchando num deserto pelo chão da Sítia, onde nenhuma criatura humana vive. Pensa somente, Hefesto, nas ordens de Zeus, teu pai, e em acorrentar nestas montanhas de inacessíveis píntaros, um criminoso com cadeias indestrutíveis de aço puro. Ele roubou o teu privilégio, o fogo rubro, de onde nasceram todas as artes humanas, para presenteá-lo aos mortais indefesos. É hora de pagar aos deuses por seu crime e de aprender a resignar-se humildemente ao mando soberano de Zeus poderoso, deixando de querer ser benfeitor dos homens. Aqui findou poder e força esta missão atribuída a vós por Zeus. Já a cumpristes, e nada mais agora vos retém aqui. Quanto a mim mesmo, sinto que me falta o ânimo para prender, usando a violência, um Deus, um imortal, e mais ainda, meu irmão, neste cume batido pelas tempestades. De minha parte, devo encher-me de coragem para a missão, pois negligenciar as ordens de um pai é falta cuja punição é dura. É muito audaz em todos os teus pensamentos, filho da sábia, temes, e contrariando as minhas intenções, e as tuas, vou pregar-te nesta isolada rocha, longe dos caminhos, com elos inflexíveis de aço indestrutível. Aqui não poderás ouvir a voz dos homens, nem ver a imagem deles, e, sempre queimado pelo fogo inclemente do sol flamejante, terás a flor da pele, escura e ressecada. Por toda a eternidade verás com alívio. A noite recobrindo a esplendorosa luz, com seu imenso manto repleto de estrelas, e por seu turno o sol evaporar na aurora o orvalho gélido, sem que a pungente dor de um mal, perenemente vinculado a ti, descuide-se de corroer a tua carne, pois teu libertador ainda não nasceu. Eis tua recompensa por haver querido agir como se fosses benfeitor dos homens. Deus, descuidoso do rancor dos outros deuses, quiseste transgredir um direito sagrado, dando aos mortais as prerrogativas divinas. E como recompensa permanecerás numa vigília dolorosa, sempre em pé, sem conseguir dormir nem dobrar os joelhos. Terás tempo bastante aqui para externar, teus gemidos sem fim e vãs lamentações. É sempre duro o coração dos novos reis. Fazer uma pausazinha, então, para a gente começar a escrever alguns pontos aqui do texto. A gente encerrou o nosso encontro passado no momento em que eu ia falar da estrutura típica de uma tragédia grega. Eu até cheguei a apresentar rapidamente. Essa estrutura é formada pelas seguintes partes. Uma primeira parte, que nós chamamos de prólogo, que é essa parte que nós estamos lendo. Vou falar dela daqui a pouco. Depois vem o párados, que é a primeira aparição do coro. Depois dessa grande introdução, onde você tem a primeira parte, o prólogo, depois a primeira aparição do coro, a peça vai se alternando entre episódios e stásimo. O stásimo nada é do que uma segunda fala do coro que separa um episódio do outro. E, por fim, nós temos o êxodo, que é a saída do coro e o encerramento da peça. Essa parte, então, é o prólogo. O prólogo tem uma função, além de dar início à peça, ele tem a função de apresentar o tema geral da obra, informar também os antecedentes da ação. Quer dizer, por que a gente está nesse ponto da ação? Já deu para notar que essas falas iniciais fazem exatamente isso. Elas vão apresentar, elas vão nos ambientando na ação dramática. Então, a ideia é que, depois do prólogo, você já tenha todos os elementos necessários para que você possa compreender o restante da ação dramática. É importante também a gente lembrar que as tragédias gregas representavam temas, e temas, assuntos e episódios da grande narrativa mitológica dos gregos. Isso significa dizer que a audiência já conhecia de antemão aquelas histórias. De algum modo, havia pouco espaço para, por exemplo, um final surpreendente, porque a audiência grega já conhecia a narrativa. Só que, obviamente, você precisa, de algum modo ainda, ambientar a sua audiência. E aí dá para a gente notar isso aqui. Outra coisa, notem algumas... Tentar fazer aquele vínculo que eu falei entre o texto e as limitações técnicas, ou as possibilidades, vamos chamar de as possibilidades técnicas do momento. Notem, o texto abre assim, para você bem notar, essa primeira fala aqui do poder, e também a fala do Hefes, mas a fala do poder. Aqui estamos nós, neste lugar remoto, marchando num deserto pelo chão da Sítia, onde nenhuma criatura humana vive. Pensa somente, Hefes, nas ordens de Zeus, etc. Aí, o que ele vai fazendo? Ele vai, se você ver, ele narra o que está acontecendo. Ele diz, olha, nós estamos neste lugar, chama Sítia, arrastamos aqui Prometeu, ele vai narrando, e daqui a pouco a gente vai ver isso em outras falas, vai ficar ainda mais, é claro, Hefes, em um certo momento, narra o que ele está fazendo. Porque lembremos que a representação se dava no Prost Canyon, que ficava muito distante para quem estava lá nas filhas finais, e de toda aquela indumentária que os atores utilizavam, e também das limitações cenográficas. Então, você não pode, digamos assim, dado essas limitações, você não poderia confiar que a audiência ia entender o que estava acontecendo só pela ação. Então, o diálogo, ele entra aí complementando, de alguma forma, a cenografia, complementando o mise-en-scene. Então, o diálogo cumpre aí uma função que, por exemplo, hoje ele cumpre muito menos numa peça dramática contemporânea, porque você tem vários recursos em que você pode representar a ação sem a necessidade de que um ator esteja no diálogo informando o que está acontecendo. É nítido esse artifício dentro do diálogo para uma melhor ambientação desse espaço e que transcorre essa ação. Onde é que esses personagens estão? Inclusive, um lugar geográfico. A Cítia, ele está ali, naquele penhasco, naquele rochedo. Então, há essa descrição, essa preocupação em descrever para ir ambientando todo o público sobre o que vai ser tratada e como vai ser tratada essa temática. E, logo agora de início, como faz essa referência a Efesto, professor Alex, me veio aqui à memória também uma leitura do texto do Pierre Grimal, Teatro Antigo. Ele faz uma menção sobre Hésculo, especialmente a respeito do Prometeu, acorrentado, em que, na verdade, ele elabora, então, essa peça também com o propósito de aproximar o público em relação a esse tema e a esses personagens. Por exemplo, Efesto, como um deus que representa, uma entidade mitológica que representa, por exemplo, os ferreiros, ele estaria muito próximo daquele público formado pelos artesãos, por exemplo, dentro daquele povo. Então, isso, de certa forma, atraía também a atenção do próprio público. Então, certas características ali, desses artifícios que são utilizados, dessas artes que são empregadas, como essa mesmo, dos grilhões que são produzidos por Efesto para aprender ali o Prometeu, também, de certa forma, dizem algo a respeito daquela sociedade do público que está lá presente assistindo. Outra coisa também interessante a gente notar é o seguinte, quando ele fala do lugar, ele fala assim, é onde nenhuma criatura humana vive. Por que ele dá essa informação? E em outros momentos, também, a gente vai percebendo como que há a presença sutil de mais dois personagens nessa peça. Só que são personagens, são presenças ocultas, quais sejam. Uma é o homem a espécie humana de conjunto, pensando. A segunda é Zeus. A gente vai ver que durante toda a peça, Zeus aparece, ele está presente de alguma forma. E aí é interessante a gente perceber, especialmente em relação a Zeus, como é que essa presença se manifesta. Aqui a gente já tem, digamos, uma pista disso, mas à medida que a gente for lendo e tiver mais material, eu volto nessa questão para a gente se envolver, ok? A gente sabe que o Zeus é o mandatário, está dando ordens para que alguma coisa seja praticada por esses personagens que estão dialogando. E essas duas divindades que aparecem aí, que é a força e o poder, inclusive a nota aqui de tradução, O termo grego para força é bia. E aí há aqueles que traduzem a bia como força e há os que traduzem como violência. Eu gosto mais da segunda tradução, porque me parece que ela é mais, ela encarna melhor o papel e o teor desta divindade. e outra coisa também importante a gente observar aí, vou pedir para vocês continuarem observando, é que esta divindade, a bia, a força ou a violência, é festa ou se dirige a ela, mas ela não responde. Até agora, pelo menos, ela não se manifesta, ela não tem voz até esse momento, ela é uma entidade silenciosa. E essas duas entidades, elas são divindades auxiliares de Zeus. Olha só, Zeus é o Deus soberano, o cosmocrata do universo. E tem duas divindades auxiliares, uma primeira que se chama poder e uma segunda que se chama força ou violência. A gente viu, por exemplo, na Teogonia, que algumas das divindades listadas naquela imensa genealogia de Exíldo, elas não tinham culto, elas foram criadas por Exíldo e muitas delas eram meras personalizações, personalizações de certos atributos, como, por exemplo, a força, o poder. E aqui é interessante porque talvez sejam dos poucos textos em que estas divindades que nasceram, que aparecem lá na Teogonia como personalizações, apareçam performando, apareçam atuando como uma divindade mesmo. Porque a gente percebe em outros textos que elas têm essa função só mesmo de explicar certos atributos dos deuses. Bem, avancemos na leitura, tem muita coisa interessante para a gente conversar ainda a respeito. Vamos lá. aqui, né? Agora, hajamos sem demora e sem queixumes. Não abominas o Deus amaldiçoado entre todos os deuses que ousou entregar teu privilégios aos efêmeros mortais? Aqui ele está se dirigindo obviamente a Prometeu, né? E o privilégio aqui seria a chama divina. São fortes, muito fortes os laços de sangue, principalmente quando juntam-se à afeição. Uma nota aqui também em relação a Hefesto. Essa fala, e assim como as falas anteriores, mostram o seguinte, Hefesto está incomodado naquela situação. Mas qual é a origem desse incômodo? Para a gente tentar mapear no texto. Por que ele está se sentindo incomodado com aquela situação? Vamos deixar só essa pista para a gente ir avançando a leitura e mapeando isso. Concordo, Mas é menos temerário, Hefesto, deixar de obedecer às ordens de teu pai? Tua ousadia iguala a tua crueldade. Nossas lamentações não poderão salvá-lo. Não te fatigues gemendo por coisa alguma. Nossa missão é realmente detestável. É inútil mal dizê-la. Com toda a franqueza, o teu ofício não é causa destes males. se o céu permitisse de qualquer maneira que esta missão couber-se a outra divindade. Todos temos a sorte pré-determinada. A única exceção é Zeus, o rei dos deuses. Somente ele é livre entre imortais e homens. desculpa, anotem essa afirmação do poder, porque mais à frente, de uma falada prometeu, parece haver uma espécie de contradição dessas coisas. A gente pode discutir isso. Por enquanto, vamos só anotar, deixar na memória. Desculpa, pode continuar. Eu mesmo vejo e nada tenho a ponderar. Então apressa-te e crava-lo no rochedo, que Zeus não veja a tua hesitação aqui. Ele já pode ver-me com cravos nas mãos. Percebam, a partir de agora, Hefesto vai narrando o que ele está fazendo. Põe a corrente nos pulsos deste rebelde, depois usa o martelo e prende-o ao rochedo, malhando logo com todas as tuas forças. interessante que ele vai recebendo as ordens do poder. Exato. Porque como ele está um tanto quanto hesitante na tarefa que ele precisa cumprir, e o fato dele ser um deus manco também parece reforçar essa imagem dessas hesitações que Hefesto tem. E depois vamos discutir mais também sobre essa hesitação. Ele não vai permanecer durante toda a tragédia. É mais nesse início que Hefesto aparece dialogando. Agora é tu, né? Ah, sou eu, né? Perdi aqui, peraí. É Hefesto. Ah, sim. Tudo está sendo feito sem qualquer descaso. Malha mais forte, aperta. Não deve haver folga. Ele é capaz até de feitos impossíveis. Prendi um braço, ele não poderá soltá-lo. agora o outro. Vê-se o pregas para sempre. Ele deve ficar sabendo muito bem que sua astúcia não se sobrepõe a Zeus. pegou uma ajudante aí. Já veio dar o olá. Então, Hefesto, só ele pode censurar a minha obra. Sem perder tempo, enfia resolutamente no meio de seu peito, como te compete, o dente muito duro deste cravo de aço. sofra em surdina por teus males, prometeu. Hesitas e até gemes por um inimigo de Zeus. Dou-te um conselho, deves ter cuidado para não te queixares mais e por ti mesmo. Vês o que os olhos nunca deveriam ver. Ele está tendo a sorte merecida. Vamos, lança o cinto de bronze em volta de seus flancos. Sou constrangido a isto. Não me dês mais ordens. Tenho de dar-te outras. Não terás repouso. Abaixa-te e ata à força os tornozelos dele. Pronto. Está feito e sem maior esforço meu. Agora aperta ainda mais para que apeia. Penetre em sua carne. O avaliador do cumprimento de nossa missão é duro. Aqui ele está se referindo a Zeus, né? O avaliador, né? É. Tuas palavras correspondem a teu físico. Ser fraco se te agrada, mas não me censures se te pareço impiedoso e exigente. Olha os atributos do poder. Impiedoso e exigente. O interessante é essa falta de sensibilidade do poder. Parece que o EFST é muito mais humano sentimentalmente, né? Ele tem essa sentimentalidade, ele consegue sentir ali uma certa piedade por Prometeu, mas o poder, não. Ele parece que tem esse lado emocional mais neutralizado, como essa grande força, essa potência da natureza que, dependente de qualquer determinação humana ou extra-humana, ele vai cumprir necessariamente aquilo que foi determinado. Exatamente. uma lei, algo sobrenatural que está ali sobre ele e que determina como é que ele deve agir. Ou seja, Hésquilo, de alguma forma, antecedeu Maquiavel em alguns milênios, né? Quer dizer, em um milênio e quase dois milênios, né? É. Espera aí, vamos lá. Partamos, pois seus membros estão todos presos. Se insolente agora a tua maneira e rouba aos deuses todos os seus privilégios para entregá-los às criaturas efêmeras. Que alívio poderão trazer-te os frágios homens? Chamando-te de Prometeu, os deuses erram. Vai procurar em outra parte quem prometa livrar-te desta obra bem executada. Aí só uma observação aqui em relação a este trocadilho que o poder faz com o nome de Prometeu, né? Porque no texto aqui, na tradução, parece que ele... Parece que existe um trocadilho entre Prometeu e Prometa, né? Que são as dificuldades de tradução, né? Mas, na verdade, Prometeu significa... Esse Meteu aí vem de Mets, que é a astúcia. A deusa da astúcia. Não é exatamente... Poderia se traduzir também por sabedoria, mas não é a sabedoria tal qual nós hoje a compreendemos. É muito mais mesmo uma astúcia. E pró é, digamos assim, é como se ele... É aquilo que olha primeiro, né? É aquele que percebe primeiro, né? Uma tradução possível, né? Do nome de Prometeu seria aquele que compreende antecipadamente. Lembremos que Prometeu tem um irmão que se chama Epimeteu, que é o seu duplo e, no certo sentido, também o seu oposto, né? Porque é aquele que compreende posteriormente. Há o mito de Prometeu e Pandora, que poderia se chamar Prometeu, Pandora e Epimeteu, né? Porque os três estão envolvidos nesse mito, né? que deixam isso mais claro. Em um dado momento, num ritual de sacrifício, Prometeu faz uma divisão astuciosa do novilho que foi sacrificado. Ele pega todos os ossos e coloca sobre esses ossos a gordura e toda a carne mais saborosa, mais nutritiva, ele coloca escondida sob as entranhas, se eu não me engano, as entranhas do animal. E pede para que Zeus, isso era assim, uma parte disso ia para os homens e outra parte ia para Zeus. Pede para que Zeus selecione a sua parte, escolha qual das duas ele pretende ficar. E aí, Zeus escolhe, então, a parte que está com a gordura, porque, hipoteticamente, ali estaria a carne. Depois ele descobre que só está, na verdade, o osso por baixo da gordura. E a outra parte vai para os homens. Então, esse episódio mostra, digamos, a astúcia de Prometeu, esse tipo de inteligência astuciosa, mostra também o tipo de relação que Prometeu estabelece com o homem. Note que esse episódio, assim como também o da chama, reforça a ideia de que Prometeu é a favor dos homens contra os deuses. É como se existisse uma espécie de disputa que não pode ser vencida, uma espécie de negociação em que um tem que perder sempre. Então, quando o homem recebe um benefício de Prometeu, esse benefício é sempre em detrimento das divindades olímpicas. Daí nasce, começa a nascer esse conflito entre Zeus e Prometeu. para se vingar, Zeus, então, produz uma mulher, cria uma mulher, na verdade, acho que, se não me engano, até é Festo que cria essa mulher, e cada um dos deuses dá um dom para essa mulher. Mas entre os dons tem coisas como a astúcia, a dissimulação, várias dessas coisas que nós não vemos hoje como virtudes. E essa mulher, então, é entregue a Epimeteu, que é o irmão, de Prometeu. Só que Prometeu, já prevendo isso, já havia avisado de Epimeteu, olha, não receba nenhum presente de Zeus. Só que Epimeteu, como é aquele que só percebe, só compreende depois da experiência, ele recebe o presente, e o presente é Pandora. E junto com Pandora vem um jarro com todas as graças. Ele precisa passar pela experiência primeiro para poder compreender. Exatamente. Não que ele seja um tolo ao pé da letra. É. Mas existe essa significação bem forte entre saber com certa antecipação, ter um certo dom premonitório ou vaticinar certos horizontes, certas possibilidades, e essa característica de Epimeteu, esse duplo inegativo do irmão, o Epimeteu e Prometeu. Exato. Então é interessante mesmo essas fabulações que são criadas por meio dos mitos que acabam por explicar certas características humanas, muito humanas. Exatamente. E é interessante porque é o seguinte também, aquilo que eu estava falando, parece que há sempre esse elemento em que para que os homens sejam beneficiados, esse benefício ocorre sempre em detrimento da divindade. E a partir daí se estabelece essa relação, inclusive, esse episódio narra a instituição de um rito. A gente chegou a ver isso, a instituição de um rito. Então a instituição do rito é curioso porque o rito ele é uma das linguagens, digamos assim, do diálogo do homem com Deus. E nesta história, essa linguagem ela é marcada desde o início por uma espécie de tensão. Porque a gente vê o religare, a religião, como esse um diálogo produtivo, um diálogo benéfico entre o homem e a divindade. Mas aqui a coisa aparece sobre uma figura um pouco mais ambígua, como, na verdade, como quase sempre os gregos fazem. Uma das coisas que eu adoro aos gregos é porque há sempre uma ambiguidade presente. Até porque Prometeu é uma divindade. Exato. Tendo ele uma divindade, então gera mesmo esse conflito e até interpretativo também, como pode uma divindade na verdade se debandar para o lado dos humanos. Exato. Então gera esse acirramento mesmo nessas relações de Prometeu de Prometeu com Zeus. Inclusive, durante essa tragédia, nós vamos saber que, e também pelas narrativas que nós temos sobre esse mito de Prometeu, que ele auxiliou Zeus, a chegada, a ascensão de Zeus até o Tuano, também foi auxiliada por Prometeu como um titã. Então, chega essa condição conflituosa por esse grande episódio de entregar ao homem esse simbólico fogo, que muitas vezes foi até escondido. E tem um trecho que diz a respeito desse episódio, que ele escondeu o fogo dentro de um buraco, dentro de uma árvore. Ou seja, ele tinha também as suas maneiras de despistar Zeus para que pudesse efetivar aquilo que ele estava se propondo em relação aos humanos. E até porque Zeus, nós vamos saber especialmente lá no Trabalho e os Dias, sobre essas várias gerações das raças, ele pretendia extinguir a raça humana. Então, esse fato também é uma forma de Prometeu entrar nessa história, demonstrar o seu poder de alguma maneira, a sua força, dando fogo aos homens para que eles pudessem até resistir a essa extinção que estava ali já premeditada por Zeus. É, o que faz todo sentido, né, você pensar que a única forma de um homem se salvaguardar da ira de um Deus é com a ajuda de um outro Deus, ou de uma outra divindade. Vamos fazer algumas observações aqui para a gente ir preparando, digamos assim, a nossa continuação da leitura, primeiro lugar, aquilo que eu falei, vocês notem que a tragédia aí em si, ela já começa depois da queda do herói. A gente discutiu um pouco isso na tertúlia passada, em que o herói trágico é o herói da queda, ao passo que o herói épico é o herói bélico, é o herói da vitória, é o herói guerreiro. Então, de algum modo, o épico ele é um elogio da vitória e a tragédia seria uma espécie de elogio da derrota, não da derrota em toda qualquer circunstância ou sofrida por qualquer um, mas a derrota do herói, que ainda cai de alguma forma magnanimamente, que cai de forma ainda grandiosa. Só que essa tragédia, notem, ela tem algumas coisas interessantes. Em primeiro lugar, comumente, o protagonista da tragédia é um ser humano. Édipo, Antígona, Orestes, Agamemnon, que seja. Então, note, essa é a única tragédia, segundo o Gama Cury, em que não só o protagonista, mas a maior parte das personagens é uma divindade, à exceção de Io, que é uma humana que vai entrar depois nessa tragédia. E, aliás, depois eu até queria fazer uma discussão, porque eu acho que, eu não sei se foi intencional, mas eu acho que a entrada de Io nessa tragédia tem um elemento irônico muito grave contra Zeus. Então, nós temos aqui nessa tragédia uma divindade, provavelmente a única peça que sobreviveu, que sobreviveu, que tinha como protagonista uma divindade. Há uma outra peça que você pode, poderia argumentar, não, mas há também, por exemplo, as bacantes. Nas bacantes, o protagonista é Dionísio. Tudo bem, mas veja bem, o protagonista é Dionísio, mas o destinatário do trágico, ou seja, aquele que sofre o destino trágico não é Dionísio, é o rei de Tebas. aqui provavelmente é a única peça em que uma divindade vive um destino trágico. Deixa eu ver aqui o comentário. Gente, deixa eu só reforçar, nesse momento que a gente está tendo os comentários aqui, qualquer um pode participar, pode participar via chat, se sentir mais à vontade, mas pode participar também abrindo o microfone. A gente prepara uma fala aqui, mas sintam-se à vontade para participar. deixa eu ver aqui. A Gislane fala, essa sua fala se relaciona muito com esse trecho do texto, mais à frente, quando Prometeu fala, os sofrimentos que me esmagam hoje e os muitos ainda por vir constrange-me a soluçar. Depois das provações, verei brilhar, enfim, a liberdade. É uma pergunta, na verdade. Depois das provações, verei brilhar, enfim, a liberdade? Sim, Gislane. Aí aqui vejo uma coisa, a peça, ela também tem um outro elemento que se associa ao tipo de sabedoria de Prometeu, que vai se desenvolver mais à frente, que é, que diz respeito ao destino do reinado de Zeus. Lembrando que os deuses olímpicos, eles constituem a terceira, digamos assim, como se fosse a terceira geração de cosmocrata. A primeira geração tinha Urano, se não me engano, é, Urano foi o primeiro cosmocrata, junto com, mais ou menos, junto com a Gaia. Urano foi suplantado pelo seu pai, Cronos, e depois, Cronos assume, então, o poder, e depois, os deuses olímpicos suplantam Cronos e os titãs. Então, o que que fica nessa história, né? Você vê assim, ah, então, você tem uma geração que acende ao poder e cai, aí vem outra, acende ao poder e cai. Então, obviamente, qual seria a pergunta que os gregos sabiamente faziam? o reinado de Zeus durará para sempre? E Prometeu é um personagem que está associado a esta resposta, inclusive, porque ele é aquele que vê a frente, né? Ele tem esse trunfo na mão, ele guarda um segredo a respeito dessa resposta, dessa grande indagação. continuaria Zeus sendo detentor do cetro, né? Do trono. Exato. No olhinho. Outra coisa também que a gente já citei, mas só para reforçar, é que note como Zeus aparece aqui, ele aparece como uma presença oculta, né? Ele é toda hora referenciado, né? E paira sempre como uma ameaça. Note que quando o poder está tentando forçar, é festo a realizar aquela obrigação, ele o ameaça sempre lembrando, olha, lembre-se que Zeus é um Deus violento, lembre-se que Zeus é um Deus que não perdoa, né? Tem uma parte que ele fala assim, deixa eu ver aqui, lembrar. Lembrar. Ele pergunta, aqui, ó, o poder, é festo, diz, né? São fortes, muito fortes, os laços de sangue, principalmente quando juntam-se à afeição. Aí o poder responde, concordo, mas é menos temerário, é festo, deixar de obedecer às ordens de teu pai. Notem uma coisa, os deuses que estão, os deuses auxiliares de Zeus que estão aí participando desse gesto são o poder e a força ou a violência, né? E a todo momento a figura de Zeus aparece como uma ameaça. e a gente pode pensar o seguinte, falta aí, né, ou faltaria, né, pra nossa concepção moderna, né, faltaria aí uma divindade que seria a divindade justificadora do castigo, que seria a justiça. Só que note que a justiça não aparece aí. O que será que isso nos diz sobre a forma como os gregos concebiam o poder exercido pela divindade? Foi mal. Então, notem que a justiça não aparece aí e Zeus aparece aí permanentemente como uma ameaça. E as divindades que aparecem pra auxiliar Efesto nesse gesto são o poder e a força. E aí, por fim, eu queria encerrar esse trechinho aqui. Saem de cena, então, agora... Deixa eu voltar aqui pro ponto que nós paramos. O poder faz essa última fala, né? E é, saem de cena o poder, a força e Efesto e não voltam mais. E aí fica uma pergunta, por que que a força ou a violência não tem nenhuma fala aí? Ela participa do mise en scène, mas ela não participa do diálogo. Ela é uma entidade, ela é uma divindade silenciosa. Ela não tem voz. Por que será? Alguém tem alguma pista? Você tem uma resposta para isso aí, Rafael? Não tem uma resposta não, mas eu estou aqui olhando o início da peça, que Efesto diz assim, aqui findou poder e força. Ele se dirige ali no diálogo com o poder a essas duas entidades, poder e força. Aqui findou poder e força, esta missão atribuída à voz por Zeus, já cumpristes e nada mais agora vos retém aqui. Parece que ele está querendo também se livrar para que ele pudesse ter alternativas também no cumprimento dessa ordem de Zeus. Então, isso para mim parece um pouco irônico aqui no início desse diálogo entre Efesto e o poder. e a força ela perpassa na verdade vários momentos dessa tragédia, silenciosamente, é uma violência muito silenciosa como é silencioso também o próprio Zeus. Então, essa força também está amando aí, está sendo norteada por esse grande Deus que vai, na verdade, não somente impingir aí os tormentos de Prometeu, mas também de Io, que vai aparecer ali como uma história que corre paralela, mas que dialoga muito bem com a própria história de Prometeu, inclusive até nessas questões da justiça, das perseguições que acontecem, embora Io não seja, na verdade, uma vítima direta de Zeus, ela é mais vítima de Hera que a esposa de Zeus, mas, na verdade, faz parte ali quase que de um triângulo amoroso, nós vamos ver mais à frente, mas a força ela é permanente, ela continua em cena, assim como poder também, é festa que é deixada de lado. É, você falou aí de a violência ou a força silenciosa, que eu traduziria por violência silenciosa. A elaboração que eu fiz para dar conta disso, ela passa justamente para perguntar, mas qual violência que é silenciosa? Toda violência é silenciosa? Eu acho que não. Nem toda violência é silenciosa. Mas há, de fato, uma violência que tende a ser silenciosa, que é a violência que está do lado do poder. Toda vez que a violência parte do lado do poder instituído, ela tende a ser uma coisa silenciosa. Ela pode acontecer, digamos assim, ela acontece sem que aquilo cause nenhum tipo de barulho, sabe? Agora, a violência que se opõe à violência que está do lado do poder, ela nunca é silenciosa. Ela sempre soa... contra-violência. Uma contra-força, não é? Uma contra-força, que é o próprio Prometeu também, realiza essa contra-marcha nessa direção. Porque ele também detém um poder e uma força e está muito por trás também desse enigma que ele carrega e que ele parece desvendar pouco a pouco ali ao longo da trama. e até esse desvelar também desse segredo parece que isso dá um certo suspense também, dentro desse drama, Prometeu. Sim. Vamos avançar, então, a leitura aqui. Nesse momento, a gente tem uma coisa que é até bastante rara nas tragédias, que é um monólogo. Então, Prometeu realiza aqui um soliloque, uma fala consigo mesmo, claro, dirigida para a audiência, quando compreendida desde esse ponto de vista dramático, mas dirigida a si mesmo desde o ponto de vista do personagem. Vamos ver, então, aqui. Éter divino, ventos de asas lépidas, águas de tantos rios, riso imenso das vagas múltiplas dos mares, terra, mãe de todos os seres, e tu, sol, onividente olho, eu vos invoco. Notem que o monólogo dele tem uma certa estrutura. A primeira parte é essa invocação que ele faz a essas divindades, entre elas, divindades primordiais, como, por exemplo, a terra. Notai os males que eu, um Deus, suporto, mandados contra mim por outros deuses. Vede as injúrias que hoje me aniquilam e me farão sofrer de agora em diante durante longos, incontáveis dias. Eis os laços de infâmia, imaginados para prenderme pelo novo rei dos bem-aventurados. Dos bem-aventurados. Ai de mim, os sofrimentos que me esmagam hoje e muitos ainda por vir constrange-me a soluçar. Depois das provações verei brilhar, enfim, a liberdade. Bem, aí aqui a gente tem, depois dessa invocação, uma súplica, em que ele, ele, digamos, manifesta a sua, aquilo que ele, digamos, que ele sente nessa situação, né? Eu lembro que a gente falou também um pouco disso, né? O diálogo, ele vai cumprindo certas funções, né? Um, por exemplo, a de dar expressão para os afetos do personagem, né? A súplica é um pouco isso, né? Quando você suplica de algum modo, você, claro, há um certo conteúdo de, também, de pedido, né? Na fala, né? Mas, além disso, há também esse conteúdo de você expressar o sofrimento que ele está te causando. Quer comentar agora? Interessante, Alex, nessa rubrica aí, reanimado, depois de alguns momentos de silêncio. Mas parece que ele nunca está, assim, prostrado, desanimado. Ele é muito obstinado. Ele é muito obstinado. Mesmo em todos esses sofrimentos e provações pelas quais ele está passando, ele tem uma força muito grande ali de resistência. Ele é muito resistente. Então, isso é interessante também de mapear dentro da leitura aí, né? É, é... Olha, ele diz assim, né? Cadê? Veja as injúrias, né? Me farão sofrer de agora em diante durante longos e incontáveis dias. Eis os laços da infame imaginados para prenderme pelo novo reino. Ai de mim, né? Os sofrimentos que me esmagam hoje e os muitos ainda por vir constrange-me a soluçar. Então, nesse momento, parece que há uma espécie de resignação, né? Só que o final dessa súplica tem essa abertura, digamos assim, para uma certa paisagem de esperança, né? Depois das provações, verei brilhar, enfim, a liberdade. Então, a liberdade está no horizonte, digamos, das suas esperanças, né? Aí, reanimado, depois de alguns momentos de silêncio. Mas que digo, não sei antecipadamente todo o futuro, dor nenhuma ou desventura cairá sobre mim sem que eu tenha previsto. Aquilo que a gente já falou, né? Da da sabedoria própria que é do de Prometeu que é de antecipar o futuro. É a isso que ele se refere aqui. Temos de suportar com coração impávido a sorte que nos é imposta e admitir a impossibilidade de fazermos frente à força irresistível da fatalidade. Subjulgam-me estes males todos. Ai de mim, por ter feito um favor a todos os mortais. Aí aqui, ó, a partir de agora ele vai narrar o... ele vai narrar o seu... o que aconteceu. Vai narrar o que o levou até aquele... a esta condição, né? Então, o monólogo dele tem a invocação, a súplica. Aí, veja que nesse momento aqui, Rafael, não sei se você concorda, mas a alma é uma espécie de resignação. ele como que se resigna com aquela situação. Ele percebe que é necessário passar por ela. Não é uma resignação que eu diria assim que encerra completamente as suas esperanças, porque há aquele elemento lá que a gente viu, aquela pergunta... E parece que ele tem mesmo assim, Alex, mesmo diante dessa resignação, uma certa potência por conta desse dom que ele tem de saber pelo que ele vai passar. Parece que isso conta a favor dele. e isso parece que também, de alguma maneira, pelo menos na minha leitura, anima, dá ânimo a esse personagem. Porque a gente vai discutir isso no futuro, porque um dos elementos, digamos assim, que caracterizariam o trágico é o fato de que, como a gente disse, o trágico, o herói trágico, é o heroísmo, é aquele que pratica o heroísmo na queda. E, claro, Édipo talvez seja o maior exemplo disso, é que não há redenção nenhuma. Então, note que na tragédia há esse elemento da redenção ali que fica sempre como que pairando em torno da situação e que nos faz pensar haverá redenção para esse personagem ou não haverá redenção? E parece ser interessante esse comparativo entre o Édipo e o Prometeu. Parece que eles passam por isso, mas, claro, o Édipo é um ponto fora da curva também, não tem como comparar com essa peça Prometeu acorrentado, porque lá a gente consegue inclusive encontrar outros elementos que caracterizam bem o trágico, até aquela questão da mudança, aquela mudança súbita, uma teoria da metabólica, essa mudança que ocorre ali que ela vira completamente o jogo. E aqui não é bem isso que está se passando. A gente vê que isso vai, parece que no Prometeu acorrentado é algo mais arrastado mesmo e não acontece essa grande virada. Essa grande virada não tem. por mais que entrem ali outros personagens, mas parece que até o fim a coisa realmente não tem essa grande virada que não daria aquela continuidade que nós temos em Édipo, Édipo em Colôno, por exemplo, a gente vai vendo ali o martírio mesmo, a decadência de Édipo. A gente consegue acompanhar todo esse personagem. E aqui eu já não acho tão decadente, o Prometeu parece que ele não está nessa decadência toda, apesar de todos os sofrimentos e dessa encruzilhada em que ele se encontra. Parece que depois a gente tem essas informações históricas e parece que foram preservados só alguns fragmentos que na verdade se compõem uma trilogia. Tem um Prometeu também que já é libertado, o Prometeu é libertado, e tem um outro Prometeu também escrito por Hésculo, mas infelizmente não foi preservado. Então seria interessante ter essa continuidade também. Mas enfim, a gente não está no fim ainda, a gente está no início. Vamos lá. Então vamos lá, ele vai narrar aqui então os acontecimentos. Em certa ocasião, apanhei e guardei na cavidade de uma árvore, só, desculpa, lembrando que nós estamos no prólogo ainda, é um prólogo meio longo, meio denso, e lembrando que o prólogo tem a função de ambientar a audiência. Então o que ele vai fazer aqui, que é na verdade a etapa final do prólogo, é narrar os eventos antecedentes. Ok, Rafael, está saindo. Narrar os eventos antecedentes, né? Em certa ocasião, apanhei e guardei na cavidade de uma árvore a semente do fogo, roubado por mim para entregar a estirpe humana, a fim de servir de mestre das artes numerosas, dos meios capazes de fazê-la chegar a elevados fins. Agora, acorrentado sobre o céu aberto, pago a penalidade pela afronta Azeus. Ah, que ruído, que perfume evola-se de algum lugar oculto e chega a mim. Vem ele de algum Deus, ou de mortais, ou de qualquer mistura de um e outros. Vê este rochedo, fim do mundo, contemplar os meus... Desculpa, vem a este rochedo, fim do mundo, contemplar os meus males? Ou então, que desejam deste infeliz de mim? Vê-lhes um Deus desventurado, preso por cravos de aço que o imobilizam, detestado por Zeus, seu inimigo, por haver amado demais os homens. Aí aqui, na verdade, esse trecho final está anunciando a chegada do coro. O coro desempenha um papel dentro da peça. ele faz o papel das oceânides, as filhas do Deus oceano. E ele vai começar, ele chega e trava um diálogo com o Prometeu a partir de então. A gente chegou a conversar sobre isso no encontro passado. O coro, ele cumpre uma função estrutural porque ele separa os episódios, mas muitas vezes ele também participa da ação, participa de forma diversa. Ele pode ser um observador mais passivo, que faz comentários da ação, ou, neste caso, ou como neste caso, melhor dizendo, ele participa de forma mais ativa da ação dramática como um personagem. Nós notaremos que a gente vai perceber que a função do coro é, em certo sentido, dar espaço para que Prometeu possa dialogar. como essa peça é completamente centrada na figura do personagem, do protagonista, então, ela depende desses recursos, por exemplo, da participação do coro, da participação do corifeu, para que o personagem possa dialogar, o personagem possa, assim, fazer a sua exposição de motivos, digamos assim, expor as coisas tais quais ele as percebe. Então, o coro e o corifeu aí tem um papel bastante ativo nessa peça. Em outras, nem tanto, mas aqui ele tem um papel bastante ativo dialogando diretamente com Prometeu. Alguém quer fazer algum comentário aqui, encerrar do prólogo? Pode falar, Gislaine. No coro também pode ter tipo um anúncio do que vai acontecer no futuro? Eles podem anunciar? Anunciar. Claro, tentando me lembrar de alguma peça em que isso acontece. Olha, é possível, a gente tem um recurso literário que se chama de analepse, que é quando você adianta elementos da peça, do enredo da peça. Eu, honestamente, não saberia dizer se eu não me lembro de cabeça agora, mas há, por exemplo, a gente poderia pensar que sim, porque em algumas peças, o prólogo ele é executado, ele tem a participação do coro. Então, sendo o coro um elemento do prólogo, participando de alguma forma do prólogo, então, ele poderia, ele poderia, digamos, fazer esse tipo de adiantamento do enredo, alguma coisa que vai acontecer. Fora dessa situação, eu não me lembro bem. Até porque, na verdade, o parodos, que é a primeira apareção do coro, ele é uma espécie de extensão do prólogo. Eu falei que o coro aparece no prólogo, mas, assim, depois eu fiquei um pouco na dúvida, na verdade. Eu acho que não, pelo menos não tipicamente, porque, na verdade, esse momento aqui é o momento em que o coro entra na orquestra, lembrar, entra na orquestra e, digamos, faz a sua primeira participação. Mas é bem provável que tenha, mas eu não consigo, eu vou ser honesto, eu não consigo lembrar de nenhum episódio em que o coro se sirva desse recurso. A Ana Rosa, que está com o meu perfil, vai fazer uma pergunta. A Ana está perguntando aqui se a morte de Jesus é uma tragédia. A gente tem um plano aqui, que é, depois de a gente cumprir uma leitura das tragédias, a gente fazer um encontro final para a gente discutir o trágico, o conteúdo trágico, tanto tomado desde um ponto de vista mais estrito, ou seja, considerando as tragédias gregas, então, como é que a gente poderia caracterizar o trágico, considerando as tragédias gregas, mas também caracterizar o trágico de forma mais abrangente. Essa pergunta, se a morte, ou melhor dizendo, a morte em si, mas o percurso, digamos, de Jesus, poderia se enquadrar em uma tragédia grega? Ou seja, vamos pensar assim, para responder a questão. Os gregos produziriam uma tragédia em que a curva dramática dessa tragédia correspondesse à curva dramática da vida de Jesus? eu diria o seguinte, até um certo ponto, até o ponto da sua morte, mas há um elemento da narrativa de Jesus que é algo estranho às tragédias, que é a sua ressurreição, e, num certo sentido, anula o efeito trágico de sua morte. Deu para entender? Então, assim, eu acho que há vários aspectos da narrativa de Jesus que se coadunam de forma bastante harmoniosa com o que a gente poderia pensar sendo o trágico da concepção grega. Mas a ressurreição é um elemento que, de alguma forma, embota um pouco esses elementos, porque ela meio que anula, porque ela é, digamos assim, você tem ali o momento trágico, o momento da queda, que seria a ressurreição, aí nós temos, depois da ressurreição, aí já é uma coisa de tradição, isso não está nas narrativas, temos a catábase, lembrando lá, para quem não sabe o que é isso, recomendo que assista os episódios da Tertúria Passada, quando falamos de Hércules, e também de Teseu, a catábase, que é a descida, a descida ao mundo dos mortos, tem toda uma representação simbólica e psicológica, um valor psicológico nesse simbolismo, então Jesus desce ao mundo dos mortos, vive a sua catábase e depois ressurge, ressurge, ressuscita, então esse elemento, digamos, é um elemento um pouco estranho às tragédias gregas, nós temos até, por exemplo, a gente pode pensar assim, há uma certa redenção, por exemplo, na história de Édipo, para quem leu o Édipo em Colôno, percebe que há uma certa redenção ali, há também uma certa redenção em Ifigeniaulis, só que nas tragédias, pelo menos, isso aparece de forma mais mitigada, não aparece de forma tão vitoriosa como aparece na narrativa de Jesus. Mas é uma questão interessante para a gente discutir, eu acho, voltar a discutir na nossa reunião, onde a gente vai falar mais especificamente sobre o trágico. Bem, eu acho que é isso aqui, essa primeira parte, aí, nota uma coisa, eu vou ler aqui agora essa primeira apresentação do coro, que é bem curtinha, que é o que a gente chama de párados, o párados, então, é a primeira aparição do coro, quando o coro faz a sua primeira manifestação. Como eu disse, o coro, ele tem também uma função, assim, estrutural na peça, porque é ele que vai marcando o fim de um episódio, toda vez, não toda vez que o coro intervém, né, porque o coro pode intervir, como nesse caso aqui, como um interlocutor, mas quando ele não intervém como interlocutor, ele faz a separação dos episódios, isso tem uma função dramática, biológica, mas também associada a uma espécie de função técnica, que enquanto o coro fazia a sua evolução na orquestra, havia, então, os personagens entravam na escane e trocavam as máscaras que fosse necessário, e fazia a troca também da sua indumentária, é necessário lembrar que um mesmo ator poderia representar vários papéis na peça. Então, por exemplo, daqui a pouco vai entrar um ator em cena, que vai ser a Io, né, é bem provável que o ator, desculpa, ainda vai entrar um personagem em cena, né, que vai ser a Io, é bem provável que o ator que vai representar a Io seja um dos atores que representou lá nessa primeira parte o poder, a força ou o efesto. Então, o coro, enquanto o coro faz a sua evolução, essa evolução intermediária à preparação para o outro episódio, ajustam-se os recursos cenográficos para o próximo episódio. A gente vai notar que essa passação do coro aqui tem um caráter um pouco distinto do párado de forma mais regular. A gente vai ver em outros, né, quando a gente lê. O párado regular geralmente é uma fala mais longa, é uma fala, precisa dar tempo, né, para fazer esse exercício, e ela é uma fala mais isolada, ela não é partícipe de um diálogo. Aqui não, a gente vai ver que o coro já entra e a sua primeira fala já se dirige a Prometeu e a partir daí já se entabula um diálogo. Isso é possível nessa peça, porque como a gente vai ver, essa peça, há sempre um número reduzido de personagens em cena. Geralmente é um ou dois, um ou dois, um ou dois. A exceção dessa primeira parte em que entram quatro, como eu falei, só que só três participam do... Na verdade, só dois participam do diálogo, né? Prometeu não participa, ele está sendo acorrentado, e a violência também não participa. Então, ela é uma peça muito econômica do ponto de vista do diálogo. Há sempre um número reduzido de personagens nesse confronto dialético. e isso permite, então, uma certa dinâmica. Então, o coro entra e já começa um diálogo com o Prometeu. Vamos ver, então. Então, o parodo, né? Primeira apareção do coro. Nada receis, pois estão chegando a esta solidão amigas tuas trazidas, como vês, por asas céleres. Nossas palavras, afinal, venceram a vontade paterna, e ventos lépidos trouxeram-nos de pressa até aqui. Os repetidos choques estridentes do ferro sobre o ferro penetrando até o fundo de nossa morada afastaram de nós a timidez de nosso olhar púdico e de pés nus voamos para cá num carro alado. É uma coisa, né? Esses repetidos choques estridentes do ferro sobre o ferro, ela está fazendo menção às marteladas que Efesto dava no aço que o prendia no peneiro. Então, elas ouviram isso, né? E aí, afastaram de nós a timidez no nosso olhar púdico, né? Púdico, essa palavra, eu sempre tenho a chamar, pronunciá-la como púdico, mas a pronúncia correta é púdico. De pés nus, voamos para cá num carro alado. Aí prometeu. Há descendentes da fecunda tétis, vós, filhas do oceano cujo curso imune ao sono eternamente move-se em torno da terra descomunal. Esse fragmento aqui, gente, ele é, ele faz menção à concepção que os gregos tinham da geografia da terra. A gente também discutiu isso quando a gente leu a Teogonia, eu até cheguei a mostrar uma imagem, né? Então, para os gregos antigos, a terra era um disco, uma espécie de disco, né? E em torno desse disco havia o oceano. O oceano, então, inclusive, para eles, o oceano era um rio, né? Era um rio que circundava toda a terra. Então, nós, como ele diz assim, o oceano cujo curso, né? O seu mover, né? Imune ao sono, eternamente move-se em torno da terra descomunal. Então, aqui ele está expressando essa visão que, eu não sei se, para ser honesto, eu não sei se a essa época aí os gregos já não haviam reformulado esta concepção. Eu acho que ainda não. A concepção da terra como um globo, ela ainda vai demorar um pouquinho, Aristóteles tem as suas contribuições, depois tem Eratóstenes, que faz ali o cálculo do... Mas, de todo modo, veja como, né, é uma memória também mítica, de uma concepção antecedente à nossa concepção, de como era a geografia da terra. Vê, de donzelas, observai os cravos que me mantêm pregados a esta rocha, por cima de um precipício sem fim, onde devo permanecer desperto, numa vigília que ninguém inveja. Aí o coro responde. Estamos vendo, prometeu, e soube aos nossos olhos já cheios de lágrimas a densa névoa devida ao temor quando enxergamos sobre este penhasco teu corpo cruelmente ressecado, preso por estes elos infamantes. Senhores novos mandam lá no Olimpo. Senhores novos, porque, como eu disse, esse episódio acontece pouco depois do fim da Titanomaquia, que é a grande batalha cósmica que opõe de um lado os titãs e de outro lado os deuses olímpicos. E os deuses olímpicos então vencem e agora governam o cosmos. Impondo novas leis, Zeus já exerce poderes absolutos e destrói a majestade das antigas leis. Aí notem que coisa interessante, como que a concepção mítica, a gente chegou a discutir isso, obviamente, ela não se formou num vácuo. E por que que, por exemplo, os deuses antigos, eles são figuras muito parecidas com os reis antigos? A figura, quer dizer, a analogia possível entre a figura do deus cosmocrata e dos reis como tiranos, né, tiranos no sentido que a gente discutiu mais na aula passada, tá? Como o governador, digamos assim, elas não são à toa. Então a gente percebe como também que no mito vai ficando este, esta memória muito provável de certas, de certos eventos que compunham um imaginário popular. A ideia, por exemplo, de que quando um rei assume um poder, o que que ele faz? Ele, de alguma forma, procura refundar o conjunto das instituições governantes, entre elas, obviamente, a lei, que tem um grande destaque. Prometeu. Porque ele não me precipitou nos abismos da terra, em profundezas ainda mais remotas que as do Hades, acolhedor dos mortos, lá no Tártaro. Lembrando que o Tártaro é uma espécie de submundo do Hades, que era o submundo, onde estavam, inclusive, aprisionados os titãs. Depois que foram vencidos, foram aprisionados no Tártaro. Por que me expôs ao horrível contato de laços nunca em tempos algum desfeitos para que deuses e outras testemunhas se deleitassem com minha agonia? Eu que, joguete de todos os ventos, desventurado, sofro sem remédio para a alegria de meus inimigos. que Deus seria tão cruel que Deus seria tão cruel a ponto de achar aqui motivos de alegria. Veja, Prometeu se ressente do fato de que não tendo sido lançado no Tártaro, o seu castigo se dá de modo que expõe a todos aqueles que possam ver o seu flagelo, o seu sofrimento e, no certo sentido, a sua vergonha. E aí ele diz assim, para que deuses e outras testemunhas se deleitassem com a minha agonia. A ideia de que aquele sofrimento ia causar o deleite dos deuses que contra ele estão. E aí as oceanides, membro do coro, respondem que Deus seria tão cruel a ponto de achar aqui motivos de alegria. Quem não se indignaria como nós com teu destino, à exceção de Zeus? Com seu rancor, tornando sua alma totalmente inflexível, ele quer domar a raça de Urano antiquíssimo. A raça de Urano aí são os próprios titãs, tá? E em sua ira não se deterá enquanto não conseguir saciar seu coração. Ou graças, finalmente, a um golpe feliz, um outro deus tiver a sorte de se apoderar desse trono difícil de ocupar. aí aqui entra aquele elemento que eu falei, que é um elemento que vai começar e vai perpassar a obra. Afinal de contas, qual é o destino de Zeus? Então, nota que coisa interessante, né? A peça tem por protagonista um sujeito que está nessa situação porque a sua, digamos assim, o governo dos seus foi suplantado por outros, nesse caso, o governo dos Olímpicos. Zeus, né? Então, ele vive, ele é uma espécie de memória do fim de uma dinastia. E Zeus é o início de outra dinastia. Então, note, o fim de uma dinastia se sobrepõe ao início de outra dinastia. E é claro que o fim da dinastia que está morrendo lembra a dinastia que está nascendo que, olha, o ciclo, aparentemente, vamos dizer, o ciclo natural do poder, o ciclo natural do poder parece ser esse, né? Você tem um desenvolvimento, o soberano chega ao poder, geralmente destituindo um soberano anterior, ele muda, refunda as instituições, mas depois ele também tem o seu momento de queda. então, é interessante como esses dois elementos aparecem na peça, mas faz todo sentido. De um lado, aquele que é a memória de um fim de uma dinastia, e de outro lado, a pergunta, até quando durará a dinastia de Zeus? Zeus permanecerá eternamente no trono? Deveis ouvir, então, meu juramento, o dia de chegar, sem qualquer dúvida, em que, apesar de eu estar humilhado nestes grilhões brutais, o novo rei dos imortais terá necessidade de minha ajuda. É que está falando de Zeus, né? se quiser saber a sorte obscura que o despojará de suas honrarias e seu cetro. Então, juro que nem os sortilégios de uma eloquência feita inteiramente de palavras de mel conseguirão dobrar-me graças a encantamentos, nem o terror de rudes ameaças me fará revelar-lhe meu segredo, a não ser que ele mesmo já tivesse desfeitas amarras impiedosas e consentido em me pagar o preço devido justamente pelo utrage. Então, olha o que Prometeu diz, Zeus um dia precisará do meu conselho, porque eu sei, eu posso dar a resposta a ele sobre o seu destino. Só que, ele diz, eu não farei isso nem por palavras de mel, ou seja, nem seduzido pela eloquência, e nem pela força, a não ser que, a possibilidade é, se antes disso, antes desse dia, Zeus já estiver me libertado e pagado o preço devido pelo utragem que ele está sofrendo. Como o Rafael falou, há apenas fragmentos de uma peça perdida chamada Prometeu Libertado. Isso aqui, provavelmente, é uma espécie de gancho para essa peça. Coro, és destemido e nem sequer te abates diante destes muitos sofrimentos que te amarguram e até te comprases em dar excessiva licença à língua, mas nosso espírito está inquieto, pois um temor pungente dominou-nos e estamos todas aterrorizadas com teu cruel destino. Quanto ao porto onde pretendes ancorar teu barco para ver afinal o termo incerto desta viagem por demais penosa. De fato, os meios usados por Zeus, filho de Cronos, são inesoráveis. Seu coração é duro e insensível e não conhece conciliação. Uma coisa também que eu dei a pista no encontro passado, é da gente pensar qual é a figura que Prometeu é o protagonista. Zeus é, para os gregos, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Inclusive, há texto em que esse epíteto que a gente conhece também dos textos bíblicos aparece, Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Inclusive, até Senhor dos Exércitos eu já encontrei. Note, só que vocês concordariam que a figura de Zeus, desculpa, ela vai aparecendo aqui nessa peça de uma forma algo desfavorável. As palavras que elas, olha só, ela diz assim, olha, de fato, os meios usados por Zeus, filho de Cronos, são inesoráveis. Seu coração é duro e insensível e não conhece a conciliação. E um outro ponto aqui, cadê? Bem, há outros pontos aqui em que vamos acompanhar, então, como é que a figura de Zeus é caracterizada aí pelas divindades que dialogam. Sei que ele é intratável e feroz e faz justiça com as próprias mãos, mas com certeza chegará o dia de ele afinal mostrar suavidade. Quando for atingido pelo golpe, aqui me referi há pouco tempo. Na hora inevitável, acalmando a ira pertinaz, ele sem dúvida aceitará minha amizade e ajuda, pois também estarei impaciente depois de sua longa intolerância. Corifeu agora, o Corifeu, lembrando que o Corifeu é o líder do coro, ele também dialoga de forma isolada com personagens, como nesse caso aqui dialogará com Prometeu. Revela-nos detalhes e responde logo a minha primeira pergunta. Qual a queixa alegada por Zeus para te acorrentar e infligir-te este outrage ignominioso, insuportavelmente amargo? Dize agora, se a narração não for muito penosa. Falar-te disso é doloroso para mim, mas calar-me também me causa muitas dores, pois onde estou existe apenas desespero, no instante mesmo de chegar a indignação ao coração dos deuses, enquanto a discórdia crescia entre eles, uns nutrindo a ideia de expulsar cronos de seu trono cobiçado para que Zeus o sucedesse no poder, outros lutando para que Zeus não reinasse sobre todos os imortais sem exceção. Ó, note, aqui ele está falando justamente da titanomaquia, diz assim, no instante mesmo de chegar a... Cadê? O coração dos deuses, enquanto a discórdia crescia entre eles, a discórdia entre, de um lado, os deuses olímpicos, de outro, os... os... titãs, né? Aí, ó, uns nutriam a ideia de expulsar cronos, nesse caso, esse uns, aí, eram os olímpicos. Cronos era o cosmocrata de então, que havia chegado ao poder depois da castração de Urano, seu pai. Outros, lutando para que Zeus não reinasse sobre todos os imortais, sem exceção, ou seja, nesse caso, os titãs, né? Achei conveniente dar conselhos sábios aos divinos titãs, filhos de Urano e Gaia, mas fui mal sucedido, desdenhando a astúcia e preferindo a presunçosa força bruta, em sua estupidez, eles imaginaram que não lhes custaria muito sofrimento conquistar a vitória pela violência. Então, o que ele diz aqui? ele tentou ajudar os titãs com, de forma, atuando como um conselheiro, lembra? Prometeu, né? O Meteu e vem de Mets, da astúcia, ele era uma figura astuciosa. Ele era, digamos assim, eu diria que ele está para os Olímpicos mais ou menos como Ulisses está para os gregos na Guerra de Troia, né? Aquele conselheiro, né? Cheio de uma sabedoria bélica, mas também muita astúcia. Aí é interessante porque ele mostra aqui uma coisa também da qual nós discutimos, que é a relação que existe para a conservação e manutenção do poder, não só para a conservação e manutenção, mas para chegar ao poder, entre a astúcia, a inteligência e a violência. Será que é como se colocasse a seguinte questão? Bem, veja bem, a violência pode ser muito necessária para que você alcance o poder e conserve o poder, mas será que ela sozinha é suficiente? Será que a astúcia também não cumpre o seu papel? A inteligência também não cumpre o seu papel? Aí ele diz assim, então, vejam, os titãs, que, como a gente viu, eram entidades algo bestiais, tinham uma certa, uma certa violência à flor da pele, não se submeteram aos conselhos de Prometeu porque achavam que a violência era suficiente para vencer a guerra. Quanto a mim mesmo, em várias oportunidades, minha mãe venerável, sim, Temes ou Gaia, a mesma deusa, mas com nomes diferentes, me revelara em vaticínios o porvir. Eu vou dar espirrada aqui, gente. Caberia a vitória a quem prevalecesse não pela força e violência, mas apenas pela sua suave astúcia. Prometeu, então, veja que era um elemento essencial da vitória dos Olímpicos, porque, visto que estava decretado, lembrando que Tétis e Gaia eram uma deusa primordial, estava decretado que a vitória caberia a quem se servisse da astúcia e não da violência, sendo prometeu a própria figura da astúcia aí, então, é claro que ele era uma espécie assim, ele era o fiel da balança, é ele que ia definir para que lado a balança ia pender. Tentei explicar a meus irmãos titãs com fortes argumentos, mas nenhum deles se dignou sequer de olhar-me. naquela conjuntura, pareceu-me logo que seria melhor ter minha mãe por mim, tomando o partido de Zeus, que de bom grado me recebeu como aliado. Só por isso, e graças a meus planos, hoje, um negro antro do tártaro profundo oculta para sempre o muito antigo Cronos com seus prosélitos, ou seja, Cronos e os seus irmãos, a raça dos titãs. Eis os serviços que prestei naquele tempo ao rei dos deuses, e dele recebo agora a mais cruel das recompensas, como o Vedes. Desconfiar até de amigos é sem dúvida um mal inerente ao poder ilimitado. Que frase maravilhosa, né? Desconfiar até de amigos é sem dúvida um mal inerente ao poder ilimitado. Quanto à tua pergunta propriamente dita, respondo-te, depois de sentar-se no trono de Zeus, pai Cronos, Zeus distribuiu aos deuses os diferentes privilégios e cuidou de definir as suas atribuições. Mas nem por um fugaz momento ele pensou nos mortais castigados pelas desventuras. Note, a ideia, então, é que Deus distribuiu todas as benesses entre as divindades. Mas há em outra versão do mito a coisa se passa assim, Deus entrega para Epimeteu todos os dons que ele tem que distribuir entre todos os seres viventes. E Epimeteu, então, distribui a velocidade para uns, a força para outros, a astúcia para outros. Só que depois que ele deixa os humanos por último e aí ele percebe, então, que não havia mais dom nenhum, nada sobrara para os humanos. Então, os humanos se tornariam ali a espécie mais frágil de todas. E aí, Zeus vai, desculpa, Zeus não, prometeu rouba a chama e entrega aos homens como uma espécie de tentativa de dar solução àquele problema. Então, lembrando aquilo que eu falei, os mitos gregos têm inúmeras variantes. Então, aqui já tem uma variante. Note que ele coloca Zeus como o culpado diretamente. Quer dizer, Zeus distribuiu as benesses, os dons entre os deuses e não deixou nada para os seres humanos. O seu desejo era extinguir a raça humana a fim de criar outra inteiramente nova. Somente eu e mais ninguém ousei opor-me a tal projeto impiedoso. Apenas eu a defendi. Livrei os homens indefesos da extinção total, pois consegui salvá-los de serem esmagados no profundo Hades. por isso hoje suporto estas dores cruéis, dilacerantes, até para quem as vê. Por ter-me apiedado dos frágeis mortais, nega-me aos deuses toda sua piedade. Estou sendo tratado de modo implacável num espetáculo funesto a Zeus. Bem, encerramos aqui esta primeira parte aí, acho que aqui é mais ou menos a metade do primeiro episódio. Então, notem, Prometeu, a todo momento, ele apela para a simpatia dos homens, melhor dizendo, para a simpatia da audiência, na medida em que ele se mostra como o defensor dos homens. Só que, visto que ele é o defensor dos homens de um lado, aquele que, o auxiliador dos homens, e está em confronto direto com Zeus, note que para a audiência é como se ela tivesse também que escolher um lado. Mas, espera aí, que lado que eu tenho que ficar aqui? do lado de Prometeu, que é o meu grande auxiliador, de um lado, ou do lado de Zeus, que é o grande soberano dos deuses. E observem também como a peça vai deixando claro que o poder é exercido com violência. o poder é exercido, é alcançado, exercido, conservado por meio da violência. Com astúcia, sim, a participação da inteligência, no certo sentido, sim, mas uma violência. E, eu arriscaria dizer que, neste texto, mas não só nesse, em vários outros textos, fica claro que a instância última de sustentação do poder é a violência, é a força. que é uma questão que eu acho que valeria para a gente discutir, para a gente fazer uma discussão, uma reflexão sobre o poder ainda hoje. Será que, de fato, o poder se legitima em última instância por outro meio que não a violência? Ainda que não a violência expressa, mas uma violência silenciosa, que aparece permanentemente como uma ameaça. esses dias eu li com os alunos do ensino médio um texto do Machado de Assis, Pai contra Mãe. E aí, a certa altura, a gente estava discutindo uma questão parecida, né? E eu perguntei se eles acreditavam que uma ordem social poderia se conservar sem violência. E aí, alguns alunos, ah, claro que sim, se conserva sem violência, tal. aí eu coloquei a seguinte questão, bem, mas se isso é verdade, então nós deveríamos advogar pelo fim das forças armadas e das forças policiais. Porque se a gente acredita sinceramente que a ordem social não precisa da violência, ainda que seja não a violência manifesta, mas como uma presença oculta que te ameaça, então a gente deveria advogar pelo fim das forças armadas e me parece, né? Que seria uma consequência lógica disso, né? Advogar pelo fim das forças armadas e pelo fim das polícias, né? Eu até brinquei assim, né? Que é, não, tudo bem, a gente acredita que a gente pode ver numa ordem e que o poder dessa ordem em última instância não está sentado sobre a violência, mas vamos deixar aqui 600 mil homens armados só por garantia, né? Então, eu acho que é interessante porque uma das coisas que a gente pode procurar investigar nesta obra é como é que os gregos concebiam o poder, como é que os gregos concebiam os meios e os meios de conservação do poder, a legitimação do poder, em última instância, onde é que o poder se assenta? Eu acho que essa peça nos dá algumas algumas pistas para discutir essa questão. Alguém quer fazer algum comentário? A gente vai encerrar a leitura aqui, neste ponto. e no próximo encontro a gente retoma, só que eu vou fazer, vou ter que selecionar fragmentos menores, né? Para a gente poder cobrir a leitura de todos os episódios e também do êxodo, ler a peça toda. Então, hoje eu acho que faz sentido a gente fazer uma leitura mais densa e mais detida na primeira parte para a gente poder compreender bem o enredo. A partir do próximo a gente pode pode fazer leitura de fragmentos menores e complementando as lacunas com explicações para a gente poder cobrir toda a peça. Ana Maria Medeiros, fique à vontade, pode tomar a palavra. Boa noite, professor. Infelizmente, só descobri ontem a existência dessa sequência de palestras de vocês. Quero parabenizá-los pela maravilhosa iniciativa que vai enriquecer muito a nossa cultura. Eu acho que o YouTube é uma ferramenta fantástica para isso. Quanto mais mitologia, mais simbolização, que eu acho que é o que está faltando nas mentes das pessoas que andam muito concretas. Mas, com relação ao tema, eu queria fazer uma colocação e quero saber se o senhor concorda. O Prometeu, dentro dessa mitologia, ele é um demiurgo, certo? Ele que fez com barro e as suas lágrimas fez o homem. E também, no meu entendimento, ele se deu em sacrifício pela humanidade. Então, nesse contexto, a gente pode fazer correlação com a mitologia cristã, que não é o nosso tema, aqui, a minha pergunta é, se o senhor concorda, e se, antes de Prometeu, dentro das mitologias hindus, enfim, em outras mitologias, que há algo similar de deuses que se dão em sacrifício pela humanidade. Só isso. Muito obrigada. Ok, Ana Maria. Agradeço as palavras de incentivo. Bem, de fato, há analogias possíveis, eu diria. Em relação ao papel de Prometeu na criação do homem, há variantes do mito que, de fato, colocam Prometeu como o criador do homem. Outras variantes não colocam como o criador. Note que, nesta peça, inclusive, ele não aparece como o criador. Ele aparece como a figura que rouba a chama dos deuses e dá aos homens. Num certo sentido, a gente pode pensar esse gesto de Prometeu como um gesto de criação, um gesto próprio de um demiurgo. Mas, nesse caso aqui, acho que você há de concordar comigo, que não é uma criação integral, mas é como assim, é como se fosse uma criação de natureza mais espiritual e cultural. O Vernan, por exemplo, no seu livro em que ele faz uma discussão sobre vários mitos, ele diz que a chama de Prometeu é uma chama cultural. Acho que em outro ponto aqui da tragédia, ele deixa mais claro isso, que ele foi quem ensinou aos homens a arte da coxão do alimento, a arte da metalurgia, a arte da construção das casas. Então, ele é, num certo sentido, um criador, ele aparece aqui como um criador, mas um criador que ele produz a espécie humana, mas, digamos, se aproveitando de uma matéria prévia. O homem, como uma espécie de animal, pertencendo ao conjunto dos seres viventes, já existia. Com o seu gesto, Prometeu permite que o homem viva uma espécie de ascensão. O seu estatuto entre os seres viventes não é mais o mesmo depois do gesto Prometeu. E há esse segundo elemento que você bem observou, que é, de alguma forma, ele se sacrifica. Ele se sacrifica porque ele sabe que aqui haverá consequências, lembrando que ele é o Prometeu, aquele que vê à frente, ele sabe que haverá consequências e, mesmo assim, realiza o gesto. Então, aqui a gente vê como, assim, esse evento que está sendo narrado aqui, ele estaria para, então, assim, fazendo analogia entre essas duas mitologias, ele seria análogo à crucificação. O que eu diria é o seguinte, eu acho que as analogias são possíveis, sim, essas analogias, só que elas são perigosas se a gente não observa quais são as diferenças entre elas. Ok? Então, você falou assim, ah, não é tema aqui, mas a gente fez uma, na tertúria anterior, em que o nosso foco era o mito, mais precisamente, os mitos gregos, a gente fez várias analogias, inclusive com o cristianismo, com a mitologia cristã. Então, eu acho que sim, que a analogia é possível, mas a gente precisa também observar onde que as coisas não se harmonizam. Você observa a analogia de um lado e de outro lado onde estão as dissonâncias, digamos, dessa comparação. Então, eu acho que seria mais ou menos isso. Nesses dois aspectos aí, as analogias são possíveis, mas com certo cuidado. Em relação a outras mitologias, bem, honestamente, eu não sou conhecedor de tantas outras mitologias. Eu conheço muito superficialmente outras mitologias. Então, eu não seria capaz de dar uma resposta agora, pelo menos de memória, se em outras mitologias você tem a figura de uma divindade que se oferece em sacrifício pela humanidade. Eu apostaria que sim. Eu apostaria que sim. eu me lembro que quando eu li aquele livro do... se eu não me engano é... como é que é o nome daquele livro do... Nossa, me fugiu o nome do livro e o nome do autor agora. Bem, não vou lembrar aqui, infelizmente, mas é um livro muito... Ah, do Joseph Campbell, mas não é aquele famoso dele que é A Jornada do Herói. é um outro que é um livro até que é O Poder do Mito. O Poder do Mito. Nesse livro, inclusive, ele faz... É um livro interessante porque ele faz várias, assim, ele vai trazendo vários mitos de várias culturas diversas e salvo engano alguma coisa nesse sentido em que ele fala sobre esses mitos em que a redenção do homem depende de algum tipo de sacrifício de uma divindade. mas, assim, eu não vou conseguir lembrar agora de outros exemplos. Não sei se eu respondi satisfatoriamente a sua questão. Eu agradeço muito. Eu acho muito interessante que ele imprometeu, já que ele tem essa capacidade de ver antecipadamente, o quanto que o ser humano precisa de instrumentos para poder sobreviver. O que seria do ser humano sem o fogo para moldar os metais, não só para comida, mas para fazer artefatos, que é o que nos diferencia do reino animal, embora alguns orangutanos que sabem usar uma varetinha para mexer no formigueiro e pegar alguma coisinha. A sabedoria dos gregos em perceber que os instrumentos são fundamentais para a sobrevivência da raça humana. eu acho muito bonito nesse mito, porque o que eu acho muito interessante é porque me parece que esse mito, de alguma forma, ele guarda a memória, a memória ancestral da nossa evolução. Porque, de fato, eu acho que a manipulação a manipulação do mundo é o que foi, na verdade, nos fornecendo os elementos que nós depois transformamos em objetos culturais mais abstratos. Eu tenho um texto também que eu trabalho com os alunos do ensino médio, em que é um texto de história da ciência. E é muito interessante porque o autor procura demonstrar, e acho que demonstra de forma bastante satisfatória, que o antepassado direto da ciência era magia. Porque, na tentativa de manipular ervas, por exemplo, ervas mágicas, o sujeito acaba, de alguma forma, conhecendo as propriedades das plantas. E, a partir daí, então, ele começa a, ele pode desenvolver uma, uma, um conhecimento mais pragmático, que depois poderá evoluir para um conhecimento teórico. Então, o que eu gosto do mito é essa associação entre a ascensão espiritual do ser humano e a sua capacidade de dar soluções para a vida concreta. Então, ele associa, digamos assim, uma espécie de, nesse mesmo gesto, de um lado, olha, o sujeito, ele tinha ele tinha que saber construir uma casa, ele tinha que manipular minerais para poder produzir algum tipo de metal, para produzir suas armas, então, prometeu dar solução para esses problemas. E aí, quando isso acontece, veja, o homem, então, de alguma forma, se eleva sobre os outros, os outros seres viventes. Num certo sentido, eu acho que o processo evolutivo, ele é testemunho disso mesmo, assim, à medida que nós vamos enfrentando o mundo concreto aqui, para a gente poder dar solução para os problemas concretos, nós vamos aprendendo e desenvolvendo certas habilidades que, de algum modo, nos permitem também ter uma espécie, hoje, para usar a linguagem contemporânea, a gente diria de, a gente falaria em termos de cognição, né? Eu uso o termo espiritual um pouco também para reverenciar, digamos, o processo, as tradições que nos legaram esses benefícios, mas hoje nós tendemos a pensar a coisa em termos cognitivos, né? Então, à medida que nós vamos enfrentando o mundo, dando solução para os problemas, nós vamos também desenvolvendo a nossa cognição e, de alguma forma, nos separando dos outros animais, pelo menos sobre esse aspecto, né? Porque, de fato, eu concordo que, bem, tudo bem, você tem, de fato, algumas espécies que manipulam certas ferramentas, mas nenhuma espécie manipula nenhuma ferramenta com o grau de sofisticação do que o homem manipula as suas ferramentas. Mais alguma observação? Com relação à ciência, quando a gente lembra que a alquimia é a mãe da química e a astronomia a astrologia é a mãe da astronomia, a gente vai vendo a evolução dessa história da ciência, né? Exatamente, exatamente. E eu acho, assim, é natural ter sido assim, né? É natural. Que outro processo poderia, né? Como que poderia ser um outro processo? Pessoal, a gente planeja aqui, né? Para que a atividade tenha mais ou menos duas horas, está dando aqui. Gostei muito da atividade. Acho que, a partir de agora, a gente pode, inclusive, se, digamos, a medida que a gente estiver se conhecendo, a coisa vai ficando mais solta, vocês podem participar mais. Eu até gostaria de fazer aqui uma rápida consulta. Ana Maria, você, sabendo da tertúlia, por que meio? Pelo Facebook. Pelo Facebook. É, e como eu já transito, os algoritmos devem ter percebido que eu transito muito por mitologias, por palestras online, e aí você surgiu magicamente, como aqueles da pedra que joga e aparece da terra, apareceu. E você apareceu mitologicamente, eu achei para mim, ainda bem. Ah, bacana. Então, fica o convite que a gente realiza essa reunião toda sexta-feira, das 16h até as 18h. E, Gislane, você ficou sabendo? Eu fiquei sabendo pelo site do IFB. Do IFB? Eu sempre falo de consulta. Você é aluna do IFB? Não, eu já fui. Ah, já fui. Eu fico olhando para ver o que tem de novidade. Eu achei a tertúlia que é interessante. Ah, maravilha. Bem, pessoal, então, a gente encerra hoje por aqui e voltamos na próxima sexta-feira. Tudo bem? Grande abraço. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.